Tudo que não cabe em minhas mãos, tudo que eu nunca mereci, isso é graça, é presente, é favor. Tudo que me torna vencedor, tudo que o céu me revelou, isso é graça, expressão do puro amor. Um Deus que me procura, um Pai que me recebe, a mão que se estende, pra salvar quem não merece. Tudo que o Calvário confirmou, tudo que a cruz apresentou, isso é graça, isso aplica ao pecador. Todo par doutrora aos ombros meus, posso então deixar os pés de Deus, isso é graça, que se aplica ao pecador. O Deus que é amigo, o Pai disposto a tudo, A mão que me sustenta, na tormenta é amigo. Graça, pecado não tem explicação. Graça, pecado não tem explicação. Graça, a peça sempre perdão. Graça, a chance que a cruz ofereceu, Pra que eu voltasse ao coração de Deus Tudo que não cabe em minhas mãos Tudo que eu nunca mereci Isso é graça, é presente, é favor Tudo que me torna vencedor Tudo que o céu me revelou Isso é graça, expressão do puro amor Isso é graça, expressão do puro amor